Oi gente, vocês acreditam que o Flávio Bolsonaro denunciou o Randolfo Rodrigues por autoritarismo ao lidar com um youtuber? Que esse youtuber é o mesmo youtuber que tinha chamado o Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão e o Bolsonaro violentamente tomou o celular do youtuber e o Randolfo por ter colocado a mão na frente do celular e por uma outra pessoa do staff do Randolfo ter tomado sem violência o celular do youtuber e ter devolvido logo depois o Flávio Bolsonaro considerou essa atitude uma atitude autoritária e uma atitude de censura A ironia desse caso é doce demais pra gente não tratar Eu quero convidar vocês, lembrando que eu vou participar de uma live, fazer uma live aqui no canal Nova Máquina do Tempo às 5h20, vou falar sobre a possibilidade de Lula ser candidato à reeleição Biden já está indicando que vai ser candidato à reeleição lá nos Estados Unidos Nós vamos falar também sobre isso na live no Folha Democrata TV às 18h, entre outros assuntos Nós vamos falar também sobre a Carla Zambelli que agora está mansinha, não é? Nas redes sociais, entre outros assuntos Mas bem, o Randolfo desafiou o Flávio após a denúncia Não me iguale a sua família de criminosos, não é? O youtuber estava questionando o Flávio, o Randolfo, sobre esse projeto de lei aqui Um projeto que propõe a eventual condenação por assediar alguém publicamente De forma violenta ou humilhante, premido por inconformismo político, partidário ou ideológico Que poderia resultar em detenção de 1 a 4 anos, mais multa O texto foi apresentado pelo senador em novembro, mas retirado a pedido do próprio senador em dezembro Então o Randolfo Rodrigues desistiu rapidamente desse projeto O youtuber se sentiu atacado, porque ele faz exatamente isso Esse youtuber é um youtuber que está tentando pegar o caminho ali do Arthur, do Val, do Mamãe Falei E assediar políticos e gravar imagens desses assédios, não é? Desse questionamento mais agressivo E ele se sentiu atacado Aí ele foi questionar o Randolfo, mas aparentemente ele não sabia Que o Randolfo já tinha retirado esse projeto de lei Então o Randolfo não estava mais defendendo esse projeto de lei As ironias do caso são muito grandes O Flávio Bolsonaro chamou o Randolfo de autoritário Quando ele é filho de uma pessoa que admira a ditadura militar Ele questionou a ética de uma pessoa quando ele, Flávio Bolsonaro Escapou de investigação sobre rachadinha com base em aspectos técnicos Que levaram a descartar provas contundentes De que ele e seus familiares roubaram dinheiro público para enriquecer Bem, a hipocrisia desse pessoal parece não ter limites, não é? Não tem limites, não E a gente vai tratar desses e de outros assuntos Na minha live às 5h20 aqui no canal A Nova Máquina do Tempo E também vou tratar da possibilidade de busca de reeleição de Lula De Biden já indicando que vai ser candidato à reeleição Entre outros assuntos No Folha Democrata TV às 18h Aguardo vocês A participação de vocês nas duas lives Um abração e até o próximo vídeo Eu sou André Teixeira Jacobino O canal é A Nova Máquina do Tempo Se você gosta bastante do que a gente faz Se inscreva no curso Literatura e Política Luta Antifascista pela Democracia O link está no comentário fixado Um abração e até lá, gente Tchau, tchau